Hoje eu estou com preguiça de fazer a introdução Então eu só vou dizer Vou abrir dois pacotes e pronto Nossa, esse Deve ficar um nife isso na edição Mas vai ficar assim Vamos ver o quão horrível vai ficar essa introdução Quando eu editar Então eu vou abrir primeiro o pacote Maior O problema Desses pacotes do Correia é que tem Eu já cortei aqui os lados Pra abrir a caixa Pra não ser ideal dessa vez Quando eu abro a caixa eu acabo destruindo Vamos aqui tirar Já dá pra ver aqui Só vou tirar os jogos aqui de uma vez Tirar a caixa pra não atrapalhar Bom, deu pra ver E... Bom, vou começar aqui pelo primeiro que é o Wii Party Jogo de Party Obviamente Nunca joguei Vou tentar jogar Ver se acho legalzinho Só deixa eu ver o manual Eu acho que o manual deve ser bacana Tem bastante figura Às vezes não... Bom, não tem muita cor Mas tem bastante figura Que tá bem legal E o disco Enfim E aqui como dá pra ver É jogo de Playstation 2 E... Eu já tinha falado num vídeo Há muito tempo atrás Que eu tinha vendido meu Playstation 2 Mas tipo... Eu paguei 120 Um pouquinho mais Por tudo isso 30 reais cada jogo Praticamente Então... Cara... Se é pra pegar Bom, mas por esse preço Pelo menos vai dar pra fazer alguma coisa com eles Como, sei lá Trocar ou vender E... São jogos que eu... Eu imagino pelo menos que eu... Que devam ser relativamente bem procurados Não sei Mas eu não vi muitas copies no mercado livre Então... Desses jogos Então eu acho que devem ser bem procurados Primeiro é Inuyasha The Secret of the Cursed Mask E esse é o... Nossa Eu nunca abri um... Um... Estojo de... Original de um jogo de Playstation 2 Deixa eu ver Propaganda Deixa eu... O manual aqui parece Nossa Cara, esse manual Esse manual aqui tá... Tá muito bom Tá muito bem feito Eu não tenho como eu mostrar isso no vídeo Mas... As folhas Elas... Elas são bem grossas O papel é muito Muito, muito bom De ótima qualidade Não tem capa reversível Mas beleza Esse daqui é o... É Gaia 2 Dual Saga Vamos lá Opa E já abrindo aqui tem o negócio do Mr. Mosquito Que pelo que eu sabe é um jogo bem procurado pro Playstation 2 É um jogo de nicho Esse daqui eu não sei se é tão procurado Como eu disse eu não coleciono pra Playstation 2 Mas vai ter algum uso desses jogos Nem que seja pra deixar na estante e dizer Ó, eu tenho esses jogos bonitinhos na minha estante O único problema é que esse daqui tá com a caixa bem detonada Também tá sem o negócio pra prender o manual Então... E o último aqui é o Suikoden Suikoden 3 Que eu até gostaria de jogar Suikoden Mas eu nunca joguei Eu tenho o Suikoden de DS Mas eu não tenho coragem de abrir Porque tá lacrado E eu não... Sei lá Não tenho coragem de abrir um jogo lacrado Não quando ele vale 30 dólares E aqui o manual Deixa eu ver Espero que esse manual seja colorido Eu acho que é Até que tem umas ilustrações legais nesse manual É a mesma aqui? Não Mas pelo que eu vi tem Não é um manual muito colorido Mas tem ilustrações O que é bacana E aqui a propaganda do Contra A vendedora que eu tinha Pegou esses jogos Ela tinha mais dois jogos de Wii Que eu ia pegar Mas ela acabou vendendo antes Que era o Paper Mario Super Paper Mario E aquele forte no Steerate Mas infelizmente eu não consegui pegar Porém... Porém... Aqui no segundo pacote Que já tá meio aberto aqui Então já vou tirar aqui Eu consegui o Super Paper Mario E um outro jogo que eu já vou mostrar Aqui já dá pra ver que é o Super Paper Mario Ó, aqui Dá um plástico bolha Super Paper Mario Que é diferente dos outros Paper Mario Ele não é um jogo de RPG É... É um jogo de... Plataforma mais ou menos Plataforma com puzzle misturado Eu diria E... Provavelmente é o jogo mais dark Assim da Nintendo Pelo menos tem umas partes que são realmente tensas Apesar de... Quando eu tinha jogado esse jogo Eu não notei isso Porque... Além de eu não saber ler inglês Eu não prestava atenção nas histórias dos jogos Eu pulava os diálogos Então... Eu não sabia Mas... Durante os anos, né Que eu não joguei mais esse jogo Eu pesquisei algumas coisas sobre ele E tem umas partes que são tensas mesmo Que eu nem me lembrava Aqui Panfletinho E o manual que eu sempre gosto de mostrar Porra Lacto Porra Eu pensava que tava dobrado aqui Sério mesmo Que trollagem essas páginas Essas páginas me trollaram Eu realmente pensei que tava dobrado em cima É um manual bem simplesinho Mas... É bem colorido, pelo menos É, dá muita vontade de ler esse daqui Porque tá muito... Muito colorido Bem legal Pelo menos o Super Paper Mario é muito melhor Do que o... Aquele Paper Mario horroroso de 3DS E aqui um jogo que não tá com a caixinha original Mas... Eu já tenho umas de sobra Que é o... Bikini Zombie Slayers E isso daqui é um jogo erótico Eu nunca pensei que ia dizer isso Numa... Na frente de uma câmera E isso daqui é um jogo erótico E eu não minto quando eu me interessei... Eu vi o título desse jogo E tipo... Eu me interessei Eu pensei... É um título tão ruim Tão esquisito Que com certeza deve ser um daqueles jogos trash muito divertido Pelo menos eu imagino E eu tava atrás desse jogo E sim... Eu... Eu... Tipo... Eu vi o título do jogo Eu simplesmente me encantou Porque eu pensei... Cara... É um título tão ruim Que provavelmente o jogo deve ser bom Então vamos ver Aqui... Infelizmente não veio com a caixinha original Eu até tinha perguntado E aqui temos... Vamos ver o manual Eu acho que... Duvido que esse jogo tenha manual colorido Pelo... Pelo estilo do jogo Deve ser um... Um jogo de... Pouco orçamento Pouco orçamento Então provavelmente o manual não... Deve ser... Colorido Assim... Como eu estou mostrando Então tá... É um jogo que eu... Tava atrás Por ser... Por ter um nome... Incrivelmente maluco Que acabou me interessando E bom... Como eu não fiz uma introdução decente No começo do vídeo Eu não vou fazer um encerramento decente Nesse vídeo Falou